Isso mesmo. Pinto, vamos lá. Me diz uma coisa. Oi. A comida, a comida. Assim, quatro horas da manhã, o galo canta, a galinha cacareja e o pinto pia. Que hora? Quatro horas da manhã. Não force a amizade, não force a amizade. Quatro horas, pinto levantar às quatro da manhã. O galinho levanta às quatro da manhã. Você. Acredita que o pinto levanta às quatro? Não. Mas vocês saem às quatro da manhã e o que acontece? Quatro horas da manhã, o galo canta, a galinha cacareja e o pinto pia. Pio, pio. Isso mesmo. Daí a galinha cisca, 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 um grãozinho de arroz no bico do pintinho. E o pintinho papa dentro. Isso mesmo. A galinha cisca, 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 um grãozinho de milho. E o pintinho papa dentro. Ela cisca, 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 uma minhoca. E o pintinho papa fora. O que é isso? Ué, minhoca não, rapaz. O quê? O pintinho é pequenininho. E o que é que tem? A minhoca é grande. O que acontece? Entra. Não. Não tem um x-frango? O que é que você viu o pinto comer x? Ué, da espécie. É, que espécie. Não, biriba. Não. Pinto come minhoca. É, você vai comer minhoca e acabou. Eu? Você gosta de minhoca. Chocolatica. Eu não vou comer minhoca, coisa nenhuma. Não como, não como, não como. Ô gente, ô gente. O que foi? Ah, fa, fa, foi. Agora vamos para os seus lugares. Cada um tem o seu lugar. Aqui, puleiro de cima, puleiro do meio e chão. Aqui. Aí é o chão. Eu sou o pinto. Você é o pinto. Ele faz o galo seu pai e eu, a galinha, a sua mãe. Minha mãe não é galinha. O quê? A minha mãe não é galinha. Pelo amor de Deus, o que que é isso, o biriba? Você falou que a minha mãe é galinha. A minha mãe não é galinha. Eu respondo uma coisa. Quem que é o pai do pinto? É o galo. E quem é a mãe do pinto? Ô demônio, a galinha. Vamos lá. Seus lugares? Piu. Piu. O que que é agora? Tem um gavião? O quê? O que que tem? Passou um gavião. Gavião não come pinto. Come? Tem que me cuidar. Eu sou pequenininho. Eu sou pequenininho. Biriba. Primeiro, o galo canta. A galinha cacareja daí que o pinto pia. Mas eu tô com insônia. Você pinta com insônia? Ué, sou um pinto moderno. Eu tenho moto. Eu tenho moto. Eu tenho bando de moto. E da banda o quê? Eu pego as franguinhas só pra ficar. Pra ficar. Que ficar o quê? Faz o pinto aí. E depois o pinto não fala. Como é que a galinha tá falando? Direito no galinheiro é iguardo. Iguardo. Quatro horas da manhã. Ô, 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 ô. Ô, que cunho? O que é isso? É, eu vou fazer uma carícia no pinto. Senta e a rodeia. O que é isso? Vai fazer no pinto. Não quero. Mas você é meu filho. Faz na galinha. Faz na galinha. Ele quer fazer no filho, no pinto. Não. A galinha. A galinha já está em estado de êxtase. Tá bom. Não precisa fazer, Valério. Não vai entender. Não vou lá. Não vou. Não vem. Tá bom, não vou. Se tu vier, eu te demulo. Não vai. Mas eu te afafafapau. Olha aí. Atenção. Eu te afafafapau. Atenção. Quatro horas. Pio, pio, pio. O que que foi? Pio, pio, pio. Biriba. Abalô, pio, abalô, pio. O que que é isso? Não, eu vou te falar. Não. Presta atenção. Atenção. Quatro horas. Ai, 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 ai. O que que foi? Vai chegando meu pio. Para com isso, rapaz. Tem que esperar o galo cantar a galinha cacarejar. Aí é que o pinto pia. Mas o pinto nem dormiu ainda. Enfim, o pio veio da balada. Veio da balada. Veio balada coisa nenhuma. Onde é que viu o pinto em balada? Ah, rapaz. Biriba. Vamos lá. Atenção. Quatro horas da manhã. Olha aí, meu. Olha aí, meu. Pula, pula. Pula o quê? Pula, amor de Deus. O que é isso? Me engasguei, rapaz. Mas esse, olha esse galo aí. O quê? Engoliu um nabo seco. Não, esse galo não quero. Não, não tira. Tira esse galo. Tá bom. Tá bom, esse galo aí tá rouco. Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu faço a galinha, o Paulo faz o galo e você fica no pinto. No papel. Alguém falou o contrário? Não. Então, eu faço o galo, seu pai, ele, a galinha e a sua mãe. E você continua no papel do pinto. Péfito. Isso mesmo. Tá bom. Isso mesmo. Então vamos lá, então. Claro, vamos lá. Olha essa troca, essa troca de papel na última hora. Vamos ver. Vai lá. Vamos lá. Foi rebaixada. O quê? O degalo passou pra galinha. Tu vai ver, galinha. Tu vai aponhar três vezes por dia. Esse galo é fodex. Esse galo... Vamos lá, então. Precisa ver. Precisa ver esse galo aí. Olha o estilo desse galo. Esse galo tem um estilo. Um estilo? Não posso falar. Quatro horas da manhã. Galo do demônio. Meu galinha, isso que é galo. Meu roxinol. Que roxinol? Olha, com um galo desse, eu me vi na obrigação de ser galinha. Não, não preciso. Não. O quê? Tô doidão. Tô doidão. Chega, vamos embora. Para. Não. No quê? Eu vou ser a galinha agora. Não, vamos embora. Agora tu fica no pinto. No papel do pinto. Agora eu serei uma galinha. Mas não serei qualquer galinha. Não, não será? Não. Olha ali. Para, vamos lá. Vou me preparar. Vou me preparar o quê? Vou me preparar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A galinha? Sabe que de papo em papo a galinha enche o grão? Grão em grão a galinha enche o papo. É isso aí. Olha lá. Para com isso. Olha aí. O que foi? Já tô sonhando com a galinha. Deixa eu sonhar com o meu galo. Para com isso, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Que... Quatro horas da manhã. Vambaram. Vacaracagá. Vambaram. Vacaracagá. Vacaracagá. Vacaracagá.